O auditório da Ubra de Cachura do Sul foi o destino de produtores rurais, empresários, técnicos, comerciantes, extensionistas, estudantes e pesquisadores de NOSPECAM. O Carlos Martins é um deles. Veio ao segundo simpósio sul-americano de NOSPECAM para falar dos desafios da pesquisa na cultura. O zoneamento edafo-climático da NOSPECAM para a região sul do Brasil, não só para o Rio Grande do Sul, mas para a região sul do Brasil. Também temos algumas necessidades de trabalhar com os problemas fitossanitários, principalmente as doenças que vêm acontecendo, nesse caso a sarna da NOSPECAM, principalmente, em que nós possamos estar trabalhando com produtos biológicos, focando mais na questão de produtos biológicos do que propriamente produtos químicos. Também temos alguns desafios de manejo dessas Nogueiras, principalmente no que diz respeito à poda, aos espaçamentos. Então, esse manejo é algo que a gente precisa avançar. Manejo do solo também, em que a Nogueira possa responder, que a gente possa ter respostas para dar para o produtor quanto a Nogueira produz em relação à sua nutrição, à questão da água, à irrigação. O coordenador local do evento, Jaceguai Barros, estava na mesa de autoridades, ao lado do prefeito municipal, do engenheiro agrônomo da Associação de Produtores do Uruguai e do engenheiro agrônomo do Instituto de Pesquisa Agrícola do Chile. E esses pesquisadores, através dos contatos que tem com empresários e com produtores do setor, fez com que eles também se mobilizassem para a via. O nosso interesse é reunir o que tem de mais moderno, de mais atual, em termos de conhecimento. E por isso, então, trouxemos as representações dessas instituições. Assim como também o principal polo de produção, o principal polo de geração de tecnologia, que é o Estados Unidos. Trouxemos também um professor da Universidade de Auburn, na Geórgia, que vai nos transmitir muitas coisas sobre questões técnicas e questões de mercado da PECAM. Os assuntos da manhã foram produção e mercado, uso de fitorreguladores, que são substâncias utilizadas para interferir no metabolismo dos vegetais, e qualidade da NOSPECAM. Apenas o começo de um longo debate. Participando do evento, tanto hoje como amanhã, na abertura oficial da colheita, os produtores terão não só as informações técnicas e informações sobre o mercado, como também o trabalho de empresas gaúchas e de fora, que estão produzindo materiais, equipamentos, insumos, para atender as necessidades dos produtores e, assim, dar mais suporte técnico, suporte que dê a garantia de que o seu empreendimento vai ser sustentável e rentável. Nós informamos também que as palestras de estrangeiros, nós temos tradução, então o pessoal vai acompanhar perfeitamente tudo que for colocado nesses dias. Quem perdeu a programação, as palestras do turno da manhã, pode vir aqui ao auditório da Ubra à tarde? Sim, quem ainda não teve a oportunidade de vir, venha, poderá vir hoje à tarde e participar da sessão de dia à tarde, bem como comparecer também amanhã, lá na Pecanita, onde vai ser realizada a abertura da colheita. Ficam todos convidados a participar. A inscrição nós temos aqui na entrada do prédio aqui. Hoje, com toda a programação de hoje, mais os coffee breaks e mais a participação e o almoço amanhã, são R$ 100,00 e amanhã é apenas o almoço que lá fora, para quem for almoçar, a R$ 30,00. O coordenador da Câmara Setorial falou da inclusão da NOSPECAM na lista de culturas do Ministério da Agricultura. Demanda apresentada no simpósio do ano passado, em Antagorda. O crescimento da NOSPECAM foi surpreendente até para o governo do estado nos últimos 10 anos. E isso fez com que agora, dois anos atrás, o governo lançasse o programa estadual PROPECAM, que é um programa que visa o desenvolvimento da cultura de uma forma harmônica e sustentável. Então, nesse aspecto, a Cachoeira do Sul já era o maior produtor, agora outros municípios estão crescendo. A ideia é justamente que o programa traga benefícios aos produtores de que forma? Cadastrando viveiros de boa qualidade, fazendo uma integração da pesquisa com assistência técnica, para oferecer mais informações aos produtores. Também fizemos um convênio com cinco bancos, para garantir crédito, tanto para a implantação de pomares como para agroindústrias. Estamos fazendo essas parcerias também, como esse evento que está sendo realizado aqui em Cachoeira, para disponibilizar informações para os produtores. Informações de técnicas de produção a campo, informações de mercado mundial. Por isso, também, esse esforço dos empresários de Cachoeira, dos produtores da prefeitura, de trazer palestrantes de várias partes da América, inclusive dos Estados Unidos. Esse é um momento fundamental de a gente compartilhar informações, que nós chamamos de intercâmbio de experiências, não só entre pesquisadores e produtores, mas os produtores entre eles mesmos. E também trazendo a experiência dos nossos vizinhos, os produtores uruguaios, os produtores argentinos, os chilenos, que eles têm nesse momento aqui, para compartilhar essas dificuldades, os desafios, como eles estão fazendo para resolver determinados problemas que acontecem na sua produção. Então, esse é um momento único em que Cachoeira do Sul cedia esse evento e essa oportunidade.